Coitadinho, coitadinha de mim, coitadinha de mim, que apanhei uma chuvada e fiquei com o cabelo todo escabulado. Ai, tu e o teu cabelo, tu e o teu cabelo. Ai, eu tenho a pena do caracol, coitadinho. Coitadinho, porquê? O caracol estava a chorar, queria o sol para brincar. Chorava, chorava, sem poder sair. Foi para casa e pôs-se a dormir. Pôs-se a dormir? E no outro dia? Foi, no outro dia acordou. Acordou e já estava o quê? O sol, vês? Ah, pois foi. No outro dia, ao acordar, pôs os pauzinhos logo no ar. Foi à janela e viu o sol. Já pode brincar o senhor caracol. Já pode brincar o senhor caracol, vês? Pronto, já passou. Pronto, já está bem para o teu cabelo. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Obrigado.